de fazer o nosso melhor nessa carreira que todos nós estamos correndo, de também chegar até o fim e conservar a nossa fé. Um outro versículo que eu queria estar em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22. A partir do 22, eu vou começar já lendo, tá? 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do 22, fala assim. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele, para ser participante dele. Muito importante essa palavra. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta, em tudo, se domina. Aqueles, para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, há incorruptível. Assim corro, também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado, que não é esse nosso desejo. Os irmãos podem sentar. E, por fim, a gente tem aquele outro versículo que a gente leu, em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, que fala sobre... Pode sentar, viu? Mas se quiser ficar em pé, também pode. Ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-as e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todos os mandamentos que eu vos tenho ordenados e eu estarei com vocês até a consumação do século, todos os dias da nossa vida. A gente vai falar desses versículos e a gente... O contexto que a gente está vivenciando isso, a gente está num contexto dessa série discípulo faz discípulo, que hoje é a última mensagem. Isso não significa que a gente vai parar de falar de fazer discípulo e de ser discípulo, porque fazer discípulo e ser discípulo não é a questão de um curso ou de uma série de mensagem apenas, mas é muito mais do que isso. É a nossa vida, é a nossa história, é o nosso DNA. O que começa quando a gente creu, aceitou o chamado do Senhor, que Ele falou, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O Senhor nos convidou a seguir a Ele. Foi o nosso chamamento. O Senhor nos chamou para seguir a Ele e nos tornarmos Seus discípulos. E, em seguida, o Senhor também fez um outro chamamento lá. Ele falou que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Em seguida, Ele falou algo muito importante, que foi ire e fazei discípulos. Então, a gente tem um chamamento no nosso DNA, já faz parte da nossa história de sermos chamados por Jesus e atender esse chamamento para chamar outras pessoas. E isso é a nossa história. A gente segue a Jesus e a gente também quer que outras pessoas sigam esse Jesus maravilhoso, porque é uma relação muito, muito boa, agradável e gostosa. E aí a gente, então, tem uma jornada, que é a nossa caminhada, que nesses versículos que a gente leu aqui, é a nossa corrida. A gente está correndo, a gente está combatendo, a gente está aí nessa carreira que começou e vai por toda a nossa vida, a gente correndo e seguindo o nosso Senhor. E o nosso desejo é a gente combater, um bom combate. A gente também não está desapercebido, mas a gente tem propósito nessa corrida, a gente tem meta, a gente fica atento para várias coisas. E nessa corrida também a gente tem muitas ferramentas, graças a Deus, e principalmente na atualidade hoje, tem muitas ferramentas, vamos dizer assim, acessíveis para nós. Desde quem não pôde hoje, Elisete, por exemplo, hoje adoeceu, não pôde estar aqui com a gente, e eu falei, não se preocupe não, a gente vai gravar e vai ser depois subida no canal. Então, até o tempo a gente meio que tem acesso a mensagens, não apenas aqui da igreja, mas de quantas outras mensagens aí maravilhosas que a gente tem acesso, mesmo distante de nós. São apenas um exemplozinho de uma ferramenta que tem a nossa disposição. Então, hoje, nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada, temos muitas, à nossa disposição, muitas ferramentas, graças a Deus. Então, você hoje é bem suprido. Não vivam a vida, nessa carreira, fraquinho não. Desfrute de todas essas riquezas que estão à disposição. E hoje, então, a gente vai falar sobre os desafios que tem nessa nossa jornada. Nessa nossa caminhada, nesse discipulado, ser discípulo de Jesus e se fazer discípulo, existem desafios. Existem algumas problemáticas e alguns obstáculos que acontecem no nosso meio. E aí, Paulo fala lá para Timóteo, combatir o bom combate. E é isso que a gente está fazendo. A gente está combatendo. E a gente quer combater o bom combate. Ou, o versículo que, na linguagem de hoje, fala, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, diz assim, que lutei, fiz o melhor que pude na corrida. Então, é sobre isso que a gente vai falar. É sobre a gente fazer o nosso melhor nessa corrida. A gente procurar ver as melhores formas, usar estratégias, usar sabedoria, não como estar golpeando o ar, mas com propósito. Para a gente, nessa corrida, a gente ser aprovado pelo Senhor. Para a gente, como fala depois, a gente conseguir chegar até o fim e correr essa carreira. Porque, sem dúvida, muitas situações vão surgir. E aí, às vezes, mexe com a gente, às vezes, desestrutura a gente, às vezes, deixa a gente revoltado, amargurado, amargurado, mas, ainda assim, a gente quer combater esse bom combate. A gente quer perseverar, a gente quer chegar até o fim, vivo, bem, saudável, na nossa fé. Esse é o nosso desejo. E uma das primeiras coisas que a gente precisa vencer é a nós mesmos. Por isso que o Senhor falou assim, quem quiser vir após mim a si mesmo se negue. Negar nós mesmos é no sentido de ignorar o que você sente, ignorar o que você... Porque é importante você perceber o que você sente. O que você precisa é vencer o que você sente. Porque, às vezes, você ignorar, se achar de forte e achar que você não está sentindo nada. Por exemplo, o pecado está batendo na sua porta e você ignorar o que o pecado está batendo, isso não é negar a si próprio. Negar a si próprio é você reconhecer que o pecado está batendo na sua porta e você vencer o pecado. Você evitar pecar. Negar a si próprio não é desconsiderar assim, não, eu não sinto ansiedade, não, eu estou muito bem, eu sou um crente que não sente ansiedade, eu sou muito forte. Não é sobre isso. É reconhecer, não, eu sinto ansiedade, sim. Mas eu vou vencer essa ansiedade com Jesus Cristo. Isso é negar a si próprio. Não, meus pensamentos são bem negativos, são de morte, são disso e aquilo. Só penso o pior. Vou negar isso aí. Não é negar e ignorar que você não pensa dessa forma. É reconhecer. Eu penso dessa forma e vou buscar o Senhor para vencer. Só para a gente não confundir, negar como ignorar. Negar é vencer isso aí com o Senhor. Então, uma das coisas que a gente precisa é negar nós mesmos, sabe? Porque dentro de nós existem muitas coisas que impedem a gente de seguir o Senhor. às vezes medo, às vezes amargura, às vezes... Uma situação, por exemplo, no discipulado, a gente viu que a gente precisa ser relacionado. Discipulado é ter relacionamento com as pessoas. Deus, Cristo, teve relação com os seus discípulos. Ele não estava apenas numa escola ensinando sobre a fé para os seus discípulos, mas Jesus se deixava estar próximo dos seus discípulos ali e deixava ser conhecidos pelos discípulos. Era ou não era? Ele ensinava para a multidão, mas ele tinha doze discípulos com quem ele convivia e partilhava. Até mesmo a sua angústia, ele compartilhou com os discípulos, chamou perto de si e falou, ó, eu estou sentindo assim, angustiado, mas vou orar. Fiquem vigiando comigo. Então, Jesus se aproximava das pessoas. Então, discipulado é a gente se permitir que as pessoas conheçam a gente sem máscara, conheçam também as nossas fragilidades, que não tem problema, porque o amigo nasce na fragilidade, quando a gente está frágil, a gente conhece os amigos ali que chegam perto da gente para nos abraçar, só nos momentos de vitórias. Vitórias, a gente está impressionando as pessoas, as pessoas até ficam impressionadas com a nossa capacidade e com as nossas vitórias, fazendo a fragilidade que a gente... que a gente... Mas por que eu estou falando isso sobre a questão de relacionamento? Que relacionamento é uma coisa boa, necessária, mas pode ser danoso para a gente, porque a gente pode ser vítima de pessoas que manipulam a gente, de discipulador que manipula você. Ou você pode também ter pessoas que estão sendo discipuladas por você que se tornam completamente dependentes de você. E isso causa trauma na gente, a ponto de a gente não querer mais, meio que... Eu não quero mais me aproximar com... Eu quero ir para a igreja, amém, louvo ao Senhor, e não quero relacionamento, não. E de repente acontece isso, porque assim, na nossa caminhada, e é sobre esses desafios que eu quero falar hoje, que vai, às vezes, abafando ou impedindo de a gente desenvolver aquilo para que a gente foi chamado e para esse chamamento maravilhoso de ser e fazer discípulo. É a gente saber que tem todos esses riscos, mas a gente ainda se arriscar a viver. É como a vida humana, a gente sabe que tem todos os riscos de sair de casa, pode acontecer desastres, não vou descrever os desastres. Também não vá para muito longe, não, tá? Não explore muito isso, não, mas a gente sabe, o suficiente, que tem risco, mas ainda vale a pena viver a vida. Ou não vale? Quem está pensando em tirar a vida, não pense não, vale a pena, viu? Vale a pena. Como também a vida cristã. Vale a pena, é lindo, é maravilhoso a gente ter irmãos, a gente desenvolver irmãos. Às vezes se decepcionar, mas também aprender a perdoar, aprender a acolher. Isso faz a gente crescer, faz a gente ampliar e ser mais parecido com o Senhor Jesus. Isso é o discipulado, é a gente viver a vida cristã, mesmo tendo os desafios e os obstáculos. lembrando, o maior obstáculo é nós mesmos. É esse sentimento que vem causar em nós, às vezes uma dor, uma amargura, uma decepção, e a gente, não, eu vou caminhar, eu ainda vou prosseguir. Eu ainda quero prosseguir o Senhor. Um exemplo disso, o nosso próprio Senhor teve isso. Pedro, que prometeu que não ia trair ele, traiu o Senhor. Mas quando Jesus ressuscitou lá em Marcos, só em Marcos diz isso, o Senhor falou assim, dizer aos discípulos e também a Pedro. E a Pedro, ou seja, Jesus lembrou de Pedro. O Senhor passou três anos com os discípulos, discipulando, discipulando, trabalhando neles ali, e na hora que o Senhor mais precisou, os discípulos. Mas mesmo assim, o nosso querido Senhor nos inspira e diz assim, vale a pena, não desista de nenhum, desde que as pessoas queiram, pelo seu tempo. Então, fazer discípulos, ser discípulos, é sobre isso, é sobre ter esses obstáculos. é ter essas dificuldades, mas a gente não desiste, a gente acredita. Porque o nosso Senhor, Ele, Ele é a nossa fonte de inspiração e de encorajamento para a gente continuar querendo discipular e ser discipulado. Confiando nas pessoas, né? Se permitindo aprender, porque o que acontece na gente é, e a gente sabe, A gente aqui da Recife, a gente está meio que escaldado, meio desconfiado, meio assustado, né? Com as coisas, mas a gente quer acreditar. Não quer acreditar, a gente acredita, Ele sabe que o Senhor quer fazer coisas para a gente, o Senhor vai fazer coisas grandiosas no nosso meio. E o Senhor já está fazendo, né? O Senhor já está fazendo. Uma outra coisa também de discipulado, que aí também é comum a todos nós, é o nosso tempo. Isso é uma grande dificuldade que a gente tem, é tempo, achar tempo. Agora, saiba também o seguinte, todo mundo tem a mesma quantidade de tempo, é o bem comum distribuído a todo mundo, tá? Todo mundo tem 24 horas apenas. Para todo mundo é 24 horas. O que a gente precisa, precisa pedir ao Senhor, o Senhor me dá sabedoria, o que fazer com mim as 24 horas e como aproveitar. Como lá em Efésios, capítulo 5, que Paulo fala assim, remindo o tempo, porque os dias são maus. Aproveitando o tempo, vendo o que é que você está desperdiçando e vendo o que é que você pode otimizar, principalmente para desenvolver a sua fé, desenvolver a sua espiritualidade, desenvolver a sua comunhão com Deus. E aí, claro, tem gente, tem gente, minha gente, que o trabalho suga muito a pessoa. Tem vários tipos de trabalho, tem trabalhos que são mais leves, que você consegue, às vezes, parar para pensar, parar, mas tem trabalhos que você não para. Imagina a pessoa que trabalha naquele teleatendimento. é uma ligação atrás de outra. A pessoa não tem tempo para parar. Quando você tem um tempozinho lá, são duas horas para a pessoa descansar a mente. Eu lembro que tinha um período que eu ensinava, meus horários eram manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, sala de aula, dando aula. Ia para outra escola, ensinava em Bonanço e Vitória, aí vinha para Recife fazer curso de inglês, aí depois voltava para dar aula lá, aí ia para uma escola particular em Vitória para dar aula à noite, aí tinha um cursinho para dar aula, quando chegava sexta-feira, que era meu dia de folga, eu não queria ver ninguém, eu queria ficar dentro de casa, assim, sem ouvir, falar, porque parece que o povo tinha sugado minha alma, assim. Por que suga? Você que trabalha com público, parece que o povo suga você. Eu queria, assim, me esconder, queria ficar no meu quartozinho quietinho lá para recuperar a minha força. Então, tem trabalho, tem situação da vida da gente que suga. E, assim, não sei como, mas você precisa, ainda assim, pedir ao Senhor sabedoria, sabedoria, criatividade, fé para você achar tempo para ter comunhão com Deus. É os jovens, talvez os jovens agora que estão no período do Enem, se preparando para o Enem, a ansiedade, o meu futuro, e agora, e o que vai fazer, e o curso, é o cursinho aqui, eu tenho que estudar, porque se eu não estudar, minha nota vai lá para baixo, essa preocupação toda. O que fazer com o seu tempo? Eu não tenho a resposta, mas eu vou usar como o Eclesiastes falou, tem muitas situações ali, o livro do Eclesiastes é um livro, sim, bem dolorido e bem real, bem nossa vida, assim, a coisa não é tão fácil, não acontece, não é dois mais dois igual a quatro, não, lá, o livro do Eclesiastes, quem escreveu ali estava com bem maturidade, ele falou assim, ó, a vida não é, mas o que ele conclui, ele diz assim, mas de tudo que eu posso falar para vocês, concluindo, é, busque a Deus e guarde o seu mandamento. Então, assim, para os jovens que estão nesse, na vida de vocês, que eu sei que vocês estão começando a vida adulta aí, vendo que não é fácil, busque a Deus e guarde seus mandamentos. É o que pode guardar a gente. Então, assim, nesse corre-corre, nesse desafio que a gente tem de tempo, procure seu tempo de comunhão com o seu Deus, com o seu Pai, com o seu Senhor. Desenvolva, não se permita, porque se tirar isso, a gente vai ser, está deixando de desfrutar o que a gente é, em essência, né? De adorar o Pai em espírito e em verdade. Então, é o grande desafio que a gente tem. E como a gente também pode se congregar, como é que a gente pode viver, talvez, a questão de igreja, né? E aí, é tanto você achar meios para você ver a Bíblia, ler a Bíblia, assim, a gente falou de aplicativos que tem na Bíblia, que tem disponível. É você ouvir a Bíblia, é você pegar versículo, é você... Tinha um período lá em casa, né? Que a gente estava, era assim, cheio de versículos, falando de ir, quando eu abri a gaveta, tinha, opa, tem um versículo aqui para ler, abri o guardão, abri o versículo. Estratégia que a gente usou para despertar, para lembrar. Está faltando tempo, então você usa estratégia, Está espalhando, quando você está esquecido ali, e sua mente está voando, você abriu ali, ah, tem esse versículo aqui. Então, são meios que você vai usando de estratégias para você, a Bíblia, a Palavra de Deus fazer parte da sua história. Reuniões, né? É procurar, né? Às vezes, de repente, você vai do seu trabalho, já vai, não vai passar nem em casa, já vai direto para o pequeno grupo, né? Para quem passa aqui do pequeno grupo de boa viagem, já vai, que geralmente tem um lanchezinho, né? Que a gente, graças a Deus, se alimenta. Então, vai direto do trabalho, já lá, porque você sabe, se passar em casa, o corpo, eu sou assim, quando eu saio do trabalho, que eu estou indo para casa, parece que vai chegando o sono, aquele cansaço. Estou ativo no trabalho, mas chegando em casa, o corpo já vai pedindo, assim, descansar. Então, vai direto para a reunião para não acontecer isso. Enfim, esse é um grande desafio que a gente tem, tempo. E quem mora em cidade grande, Recife, o tempo passa muito rápido, o tempo é muito corrido. Mas a gente é crente, a gente é discípulo do Senhor e a gente quer achar tempo, achar meio para a gente estar junto, comungando com os irmãos. Ou você assistindo em casa, né? Não é tão bom quando está presente, mas de alguma forma, é você participar, é você participar do grupo, ou é você estar ativo, é achar seu meio. Hoje existem vários meios, mas que você não fique desconectado. Tanto a comunhão entre os irmãos como a comunhão com o Pai. É aquele princípio da cruz. Deus e pessoas, irmãos, entre nós. É importante, é necessário. Esse é um dos grandes desafios do discipulado. Outra questão do discipulado, é a questão da superficialidade. Isso é muito sério, sabe? É muito bom. Graças a Deus, a gente tem um histórico de familiaridade, de amizade, de harmonia entre nós, de ligar um para o outro, de se preocupar. Graças a Deus, está na nossa cultura aqui em Recife. Tanto da cidade, como também da própria igreja aqui em Recife. A gente tem essa cultura de se cuidar. Mas a gente também deve ter o cuidado de não ficar na superficialidade. O que seria isso? É a gente ser apenas amigos. Amigos. não é bom. Não é disso que a gente apenas precisa. Porque é isso, a gente pode cair no risco, sabe de quê? De sedução. O que é isso? A gente seduz as pessoas para a igreja por causa das amizades, por causa do ambiente, que é muito bom. Eu vou para a igreja porque lá é muito bom, é muito cuidadoso, é muito atencioso, lá o ambiente é muito bom, eu tenho amigos, eu tenho pessoas e tal. Mas igreja não é só sobre isso. E aí as pessoas quando vêm para a igreja, vêm pela amizade, ficam, gostam tanto dos amigos que às vezes não querem sair da igreja por conta das amizades. Não está bom, a palavra não está boa, a coisa não está boa, mas o que me prende na igreja é a amizade. Não é sobre isso que a gente quer viver a igreja, a gente quer viver a amizade, mas a gente quer viver o Senhor, a gente quer viver a experiência espiritual também. Então, a questão do discipulado, de ser e fazer discípulo, tem essa questão da superficialidade. e aí a gente precisa, e a partir de sim, individualmente e coletivamente, individualmente, a gente precisa ter nossa comunhão pessoal com Deus, nossa intimidade com Deus. E como igreja, a gente precisa fomentar nos nossos encontros estudo da Bíblia, a palavra, ser guiado pela Bíblia. Porque a gente não sabe, a gente não tem problema, a gente vai atrás para saber, para estudar, para aprender. Mas a gente não pode deixar nossos encontros ser um encontro apenas de vamos nos encontrar, porque a gente vai estar junto lá, conversa, 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 ventura um pouquinho, come e vai embora. Não é sobre isso. A gente quer conversar, a gente quer conhecer um ao outro, a gente quer fazer amigos, a gente quer também, e muito mais, estudar também a Bíblia. A Bíblia ser a nossa fonte, ser a nossa base de conhecer. Então é importante a gente estimular uns aos outros para a gente não ficar na superficialidade. E aí ninguém quer. Quem quer ficar na igreja superficial? Graças a Deus. Ninguém quer. Quem quer se aprofundar? Amém. Eu também quero, eu aceito também. Então é sobre isso que a gente... E aí depende de cada um de nós. Depende de você, de você dedicar, estudar, hoje existem muitos livros bons em linguagens acessíveis. Beto está exigindo, está dizendo assim, estou procurando um livro bom para ler. Quem tiver um bom livro para ler, com uma boa referência, fala ali com o Beto, sugere o que ela está querendo, uma boa leitura. Então é importante você procurar livros para ler, que te estimula, assuntos, às vezes, porque todos nós passamos por situações da nossa vida, cada um tem, às vezes, algumas problemáticas, alguns desafios. procura livros sobre isso, que te inspira no Senhor, que te dá força, que te traz luz e veja o que benção isso será você trazer isso para a comunhão, para a igreja. José, na reunião de quinta-feira, trouxe um tema lá para a gente que eu olhei assim, estou indo atrás e estou assim, muito bom. Muito bom. e a gente vai explorar mais sobre isso. Então é sobre isso, igreja é sobre isso, a gente se aprofundar na palavra, e não ter medo, não ter medo. A Bíblia é para nós. Essas riquezas que Deus deu, é para nós, a gente não precisa ter medo. É junto na comunhão, com o coração verdadeiro, com o coração sincero, o Senhor vai nos guiar, a gente não vai se desviar, não. Então, aproveitar esses pequenos encontros para a gente se dedicar, estudar, aprender, ser discípulo, discipular outros, mas também a gente também ser discipulado. Aprender com outros também. Estava conversando com o Márcio ontem, foi Márcio, aí o Márcio falou assim, vou dar o microfone para tu falar. Não? Aí o Márcio falou alguma coisa assim, não sei se eu vou relembrar, porque quando a gente fala a fala do outro, a gente nem sempre fala como o outro fala, mas alguma coisa assim, tu me corrija, que quando a gente está discipulando os outros, é importante também a gente ser e se deixar ser discipulado. Foi isso? Então é isso. Então, por exemplo, porque o Rogério está ensinando aqui sobre discípulos, eu sei de tudo, não sei não, irmão. Graças a Deus que eu não sei não. Eu preciso aprender. Professor, antigamente a gente tinha esse conceito. Veja como mudou. Antigamente a gente pensava assim, não, o professor está sempre certo, quem está errado é o aluno. Era assim? Na minha época era assim. Não sei na tua época se ainda é assim e na tua Isaac também. Não, o professor está sempre certo. não, hoje o professor já se permite ser questionado. O professor diz assim, gente, eu não sei disso, vou procurar saber. Por exemplo, hoje eu ensino inglês. Aí, às vezes, você não sabe, antigamente, hoje ninguém fala isso, você não sabe essa palavra? Não, não sei não. Tu sabe o que quer dizer atucanado? É português, tu sabe? Ela sabe, atucanado, né? O que é atucanado? A tarde está, está aperreado. Então, assim, mesmo a gente falando da língua portuguesa, a gente não sabe de tudo, nem precisa saber, nem tem vergonha de dizer que não sabe. No mundo espiritual também não tem vergonha, a gente talvez assim, não sei. Não precisa, a gente não precisa, às vezes, a melhor resposta que a gente pode dar para uma pessoa dizer, eu não sei. Como é, foi isso que ele falou também, mestre é Jesus, não é não? Mestre é Jesus, a gente está discípulo de Jesus, a gente está aprendendo e a gente vai aprender o resto da vida. Pense em uma pessoa chata, aquela pessoa que sabe de tudo, que não dá espaço para a gente. A gente vai falar uma coisa, a pessoa, pense em uma pessoa chata, é, muito chata. Você se sente para conversar, a pessoa só quer conversar, só fala, 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 não deixa você falar, nem você perguntar uma coisa. Vocês estão lembrando de várias pessoas, né, minha gente? Perdoe. Cada um tem o seu, cada um tem o seu. cada um tem o seu, né? É muito chato, a gente quer, a gente quer, a gente quer também, você sabe, assim, né, a gente quer também ser sabido, a gente quer disciplar, a gente ser disciplado. Não quer ser só discípulo, a gente não quer ser apenas o discípulo, e também a gente não quer ser só o discipulador. A gente quer ser o dois, e é esse o caminho do Senhor. São os desafios que a gente tem, Então, a gente tem esses desafios a nós mesmos, né? A gente precisa vencer a nós mesmos, negar a nós mesmos, mas muito mais no sentido não de ignorar o que a gente sente, ignorar nossas fraquezas, mas vencê-las por meio de Jesus. Questão do tempo, a gente precisa administrar o nosso tempo. Às vezes, também, a gente gasta mal o nosso tempo. Tem um tal de série na TV, minha gente, que é uma série atrás da outra, que termina o episódio, você não se conforma em... Não, tem que ver o que aconteceu. Tem que ver o que aconteceu. Vê lá em casa mesmo. Não, gente, eu prefiro pular. Eu prefiro ir logo para o... Eu sou agoniado para a série. Às vezes, é o primeiro, o segundo, já vou para o último, resolvi minha vida, para onde já sei o final. Ou, às vezes, livro também. Às vezes, eu parto assim, de livro, começo, começo, vou logo para o final, vejo, saio pulando. Mas, enfim, voltando. É questão de administração de tempo. A gente precisa viver a vida, não como está golpeando o ar, mas administrar o nosso tempo. Porque a gente quer correr essa carreira e dar o nosso melhor para o Senhor. Outra coisa é a questão de relacionamento. que a gente precisa ter cuidado sobre o nosso relacionamento, sabendo que nos relacionamentos a gente tem o risco. Sem dúvida. Vou voltar ainda a falar sobre relacionamento. E também tem a questão de... a questão de não ser superficial. Sobre relacionamento. É muito arriscado, sabe? É muito arriscado. Se relacionar, é muito arriscado. Casar, é muito arriscado. A gente se casar, a gente se comprometer, dizer assim, vou casar com a pessoa e até que a morte nos separe. Mas é bom. É bom casar. Tem os desafios, mas vale a pena. Relacionamento também é muito arriscado. Relacionamento como discipulado e discipulador também é muito arriscado. Há casos, sabe? No discipulado, haver opressão. No discipulador, oprimir. Eu estou falando isso assim para a gente ficar ciente. Não é que a gente vai deixar de... pelo medo, a gente vai deixar de fazer o que é bom e o que é correto. Mas só para a gente também ser... não ser ingênuo. Tem risco. Tem muito risco. Porque, geralmente, as pessoas que vão ser discipuladas ou as pessoas se submetem a aprender com alguém ou ser pastoreada, elas vêm com um coração muito sensível, um coração quebrantado, um coração verdadeiro, puro, querendo ajuda. E aí, às vezes, por inocência ou, às vezes, por maldade, porque existe... Maldade, às vezes, por psicopatia. Eu acho que vai dar a palavra errado. Um síndrome aí que existe também. Existe. Sabe? Existe. E, sem perceber, você cai numa... Você se envolve. Ou, até mesmo, às vezes, também, você está discipulando, pastoreando as pessoas que vão até você. Vai com um coração que não é tão puro. e pode enredar você também. Então, existem riscos. A gente não pode ignorar. E não podemos ignorar que, na igreja, não são pessoas... São pessoas pecadoras. Eu sou pecador. Você também é pecador. Todos nós somos pecadores. A gente precisa estar ciente disso. Somos irmãos, mas temos riscos porque o pecado ainda está dentro de nós. Existe um risco. nos assedia, como um leão está ali. A gente precisa estar atento. Mas ainda vale a pena. Mesmo correndo esses riscos, a gente precisa estar atento, combater o bom combate. Tanto guardar a gente como guardar os outros. Tanto você que está sendo discipulado, você também se precavendo. Não acha porque o pastor ali está isento das emoções, dos sentimentos. Tem todos os sentimentos. como também quem você está pastorando também tem todos os sentimentos. Então a gente precisa se proteger. Mas se envolver. Não se isolar. É a conta que a gente precisa pedir a Deus sabedoria. Porque é necessário. Você precisa crescer. Você precisa se envolver. É necessário que nossos filhos vão para a escola. Mas corre risco a escola. Sentimento na escola. Minha filha houve uma situação lá que foi até... Até teve. Não vou falar para vocês não fechar as contas. Mas ouve do professor. Porque a figura que está ali representando ela ganha respeito das pessoas. Ganha atenção. Mas ainda assim são pessoas. O mestre é Jesus. E a gente precisa ter cuidado. Se proteger. Isso é bênção para a gente. Isso é bênção para a nossa igreja. Para a nossa comunidade. Que isso está abençoando. Que vai crescer. Vai crescer. E se a gente começa a construir essa base ciente, clara e tal. Isso vai protegendo a gente de causar situações constrangedoras e que prejudiquem a nossa saúde espiritual. Está bom? A gente quer andar na luz. E ajudar todo mundo a andar na luz. Desde quem discipula como quem é discipulado. Desde quem... Todos os irmãos. As nossas crianças. A gente precisa ter cuidado também com elas. Com as crianças. Com os professores. Com tudo. A gente está com cuidado. Com amor. Porque são desafios que a gente tem no discipulado. Nessa caminhada seguindo a Jesus. Mas a gente quer combater o bom combate e dar o nosso melhor. Guardar a nossa fé pura. E chegar até o fim bem. Saudável. E o nosso desejo é que ninguém se perca no meio do caminho. Amém? Não é isso? Desculpe falar isso, mas é necessário a gente falar. Tá bom? Dos desafios que a gente tem e que a gente vai enfrentando na nossa caminhada. Mas sempre lembrando, irmãos, vamos continuar acreditando de ide e fazei discípulos. E ser discípulos do Senhor. Vamos continuar abrindo nossa casa. É, às vezes é desafiante. Né? Abrir a nossa casa. Ah, porque isso e aquilo. É desafio. Mas a gente deseja abrir nossa casa para receber as pessoas. para a gente ser edificado, para edificar também outras pessoas. São vários desafios que a gente vai ter. Né? Também, por outro lado, também quando eu digo assim, abrir sua casa, também a gente considera o tempo de cada um. O, 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 o Senhor nos chamou, falou assim para a gente. É, para os seus discípulos. Farei vocês pescadores de homens. Não é isso? O princípio de pescar, né? quem pesca profissionalmente. Você pode ir pescar todo momento, ir lá no mar e pescar todo momento. Você tem que saber o momento da receptividade dos peixes. Quando os peixes querem, estão disponíveis. Qual o melhor tempo? E é essa compreensão que a gente precisa ter como discipulador. Que as pessoas, que os irmãos da nossa igreja têm um período também. há período que não está receptivo para abrir sua casa e para nos receber. Que há período que ele está precisando do tempinho dele de se recuar, de sair do palco e ficar no cantinho dele lá. E a gente precisa compreender isso. Compreender que há uma diversidade nos irmãos e necessidades diferentes. Não achar que, porque eu sou pescador de peixes, de homens, que todo mundo, quando eu lança, todo mundo tem que reagir, todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Não é assim. Nunca será assim. Os irmãos nunca, a gente nunca vai esperar e nunca desejo que a igreja aqui seja todo mundo só vencedor. Todo mundo está, todo mundo bem. Não. Vai ter um grupo que vai estar bem nesse período, vai ter outro grupo que não vai estar bem, vai ter outro grupo que está bem triste, tem outro grupo que está melhor, tem aí depois o outro volta. A vida é assim, a engrenagem é assim e a gente vai crescendo assim. Tem períodos que é de plantar, período de colher. E nós precisamos ter esse coração de acolher os irmãos, senão vai ser muito triste a gente cobrar de todo mundo a mesma medida. E a gente não quer isso, não. Não. A gente quer acolher todo mundo porque a gente é pescadores de homens, nem de peixes, de homens. E homens é diferente um do outro. E cada um tem sua estação. Tem gente que no período de inverno também, até a natureza influencia. No período de inverno a pessoa está bem, período de calor, a cabeça está zoando, o sol está queimando o juízo, a pessoa chega agoniada. É dor de cabeça isso e aquilo. Tem gente que no período de inverno fica doente, gripe e tal, está fraquinho, no período de verão já está melhor. Então, assim, é a vida. São os desafios que a gente tem nessa caminhada, mas a gente não quer parar. A gente não quer sair dela, a gente quer continuar caminhando, sendo discípulo e fazendo discípulo, aprendendo uns com os outros, tendo esse coração humilde de aprender com os outros, de também ensinar para o outro também. E certamente, isso aí, Deus faz a sua promessa, que eu acho maravilhosa quando o Senhor fala, vamos ler juntos, lá em Mateus, no finalzinho, que Jesus dá essa promessa de que vai estar conosco. Isso é a, vamos dizer, a cereja do bolo. Não a gente está apenas fazendo coisa para Jesus, mas a gente ter a presença dEle, Mateus 28, para a gente encerrar esse momento. Isso é o precioso. Ele fala que vai estar conosco até o fim dos tempos. Como a gente está encerrando essa série, e a gente começou com esse versículo, vamos terminar com ela também. Versículo 18, do capítulo 28, Jesus aproximando-se, eu gosto dessa palavra, aproximando-se, vamos repetir, aproximando-se, se aproxime, eu não fico distante, se aproxime uns dos outros. Mateus 28, versículo 18, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, gente, vocês sabem com quem vocês estão falando? Vocês sabem quem sou eu? Jesus, não sou eu não, tá? Eu recebi toda a autoridade nos céus e na terra. Veja que imponência, que poder, quem é Ele que você segue, que você está vivenciando, é esse Jesus. E aí, diante desse anúncio glorioso, Ele vai falar algo muito importante. E sabe qual é a coisa importante que Ele fala? É o nosso chamamento. É a nossa função. Isso me faz lembrar, sabe o quê? Gênesis, quando Deus faz tudo, cria tudo, faz a coisa maravilhosa, e Deus dá o grande mandamento para o humano, em dado que fala, sobre dominar. É mais ou menos assim, ó, ide. Parece que o Senhor está restaurando aquilo ali, aquele desejo que estava no coração dEle lá, na, em Gênesis 1, Deus restaurando aqui, falando assim, ó, toda autoridade, tudo. Agora eu digo para vocês, portanto, vão, ide, e façam discípulos. O Senhor fala assim, né, tem domínio sobre as aves, o mundo todo. E aqui o Senhor está dizendo assim, todas as nações vão e batizem para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, para dentro do nosso querido Pai, nossa relação com o nosso Pai, ensinando-os a guardar. Não é só ensinar, mas ensinar a guardar. Ensinar a guardar, você precisa conviver. Ensinar o filho a, ó, escova os dentes todo dia, você pode ensinar. Agora, ensinar a fazer, a guardar, é você escovando os dentes. E aí só acontece quando a gente convive com outra pessoa, que a pessoa vai conhecer quem é a gente, vai saber quem nós somos, como é que a gente vive. ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, que tenho ordenado a vocês. E eis, esse que é o lindo, a promessa do Senhor, eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Vamos falar juntos, em vez de falar com vocês, falar conosco. e depois, na outra rodada, a gente vai ler comigo. Tá bom? E eis que estou com... Ou melhor, foi complicado agora, né? Peraí. E eis que ele está. Né? E eis que ele está. Tá bom? E eis que ele está conosco todos os dias até o fim dos tempos. Agora, vamos falar de maneira individual. E eis que ele está comigo. Essa é a promessa do Senhor em você ser e fazer discípulo. Vamos ficar em pé para a gente orar. Senhor, muito obrigado pela tua presença conosco. Muito obrigado, Senhor, por esse chamamento que fizeste para nós. Senhor, mesmo diante dos desafios que a gente tem, dos riscos que a gente corre, a gente não vai parar de correr. A gente não vai parar, Senhor, de crer. A gente não vai parar também de ser e de fazer discípulo. Senhor, mesmo com as dificuldades, mesmo com os medos, mesmo com os traumas, Senhor, a gente vai dar passos porque a gente confia nesse chamamento. A gente confia no que tu fizeste por nós, no que tu estás fazendo por nós. Senhor, o que mais importa para nós é ter a tua presença conosco. Isso é garantido. E isso a gente confia e a gente recebe a tua presença conosco. E nós queremos sempre a tua presença. Sempre queremos estar dentro do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, nós queremos te seguir, queremos te obedecer, queremos te ouvir. Senhor, siente, Senhor, não de maneira cega, não de maneira, Senhor, ignorante, mas reconhecendo, tendo consciência dos riscos. Mas nós escolhemos te seguir. Porque quando tu falaste quem quiser vir após mim, nós que aceitamos isso. Senhor, nós estamos aqui como servos teus, como filhos teus, como discípulos teus, alegres te seguindo, Senhor. Glória a Deus. e queremos prosseguir. Abençoa cada um de nós, abençoa quem vai ouvir essa mensagem. Senhor Jesus, Senhor Jesus,